Que você entenda que seu pai e sua mãe te amam muito, amam demais. Um amor que não dá pra medir, um amor que não tem fronteiras, um amor que não tem palavra do homem pra poder expressar o amor que a gente sente com você. Que você consiga me pegar, eu sou rápido, feito a onça pintada de amarelo e bolinhas pretas. Que você consiga me pegar, rápido como um gato, depois eu tento te pegar, ligeiro feito um jato. Corre e me pega, velóis igual a um tubarão, depois eu tento te pegar, voando feito avião. Meu filho significa tudo, né? O nome dele pra mim não poderia ser outro. É Emanuel, Deus conosco. Ele veio pra, a gente acha que a gente vai ensinar, mas a gente acaba aprendendo. Ele é uma criança muito amável, muito risonha, muito amorosa. E desde a gestação, a gente já conversava muito com ele. Então, assim, ele é muito inteligente, muito estimulado. Acho que toda mãe fala isso, né? Ele é muito especial. E eu sempre falo pra ele, filho, você é maravilhoso. Mamãe ama ser sua mãe, mamãe ama cada pedacinho seu. Que bom que você veio pra gente, que o Padre do Céu mandou você, porque a gente te ama muito. E minha gravidez foi maravilhosa. A gente teve um parto bem diferente do que eu imaginava. Que teve um desfecho complicado. Então eu falo que hoje a gente comemora o Unicério da Emanuel e o meu renascimento, né? Que eu quase perdi a vida no parto. Ainda é complicado falar. Enquanto eu esperava ela no quarto com o Emanuel, né? Eu esperava que ela chegasse. Aí não veio ela, veio a equipe médica. Dizendo que precisava conversar comigo. Enfim. E me disseram que teve um probleminha com ela. E ela foi pra UTI. O dia mais maravilhoso da minha vida Tinha se tornado o dia mais angustiante da minha vida. Disseram que houve um problema na anestesia. E a Débora teve que ser entubada. Comemorar o aniversário da Emanuel É comemorar não só o nascimento da Emanuel, Mas o renascimento da Débora. Mas assim, viver, conviver com ele, ensinar ele, aprender com ele é maravilhoso. Eu só tenho muito a agradecer a Deus pela vida dele, Por tudo que ele representa pra gente. Que você entenda que seu pai e sua mãe te amam muito. Amam demais. Um amor que não dá pra medir. Um amor que não tem fronteiras. Um amor que não tem palavra. Do homem pra poder expressar o amor que a gente sente por você. Que você é muito especial pra gente. Desde quando você foi planejado, você foi sonhado. Quando você foi... Sua mãe revelou que tava grávida pro seu pai, Que foi no dia dos pais. Dia 9 de agosto de 2020. Você sempre foi muito amado. Desde a barriga da sua mãe. E continua sendo muito amado. Então, que você entenda isso. Sei que quando você vai estar vendo esse vídeo. Eu já não vejo a hora De chegar A hora da escola Botar toda alegria Que couber No bolso da mochila Rever os meus amigos E brincar E dançar E cantar Livros divertidos Historinhas Vão me contar Um belo castelo De massinha Eu vou montar Eu vou montar Minha professora Ai, a minha professora É tão especial Me ensina tudo que o universo Tem pra mostrar Cores, números, o alfabeto Vou explorar Saber conviver Saber conviver Compartilhar E receber Todo esse amor Ai, ai, que bom Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar A hora da escola A hora da escola Botar toda alegria Que couber Que couber No bolso da mochila Rever os meus amigos E brincar E dançar E cantar Livros divertidos Livros divertidos Historinhas Vão me contar Um belo castelo De massinha Eu vou montar Minha professora Ai, a minha professora Tão especial Nossa, que alegria imensa Nossa, que alegria imensa Falar do meu neto Quando a chegada dele Foi tudo de bom, meu filhotinho Tudo, tudo de bom, tá? Você é benção em nossas vidas Foi uma chegada iluminada Pra nós dois Nossas vidas Nós, avós Estamos muito felizes De ter você como netinho, tá? Beijos! Quando os pais se conheceram Desde a faculdade Aí veio o Emanuel Eu participei da gestação da Débora Acompanhei todo o processo Participei do parto do Emanuel Foi um momento muito importante Pra vida deles E eu pude estar com eles nesse momento Então o Emanuel Ele é um pouco filho também, né? Emanuel significa tudo em minha vida Porque quando ele nasceu Eu já tinha um casal de neto Veio mais ele Eu agradeço muito a Deus Por ter mais um neto na minha vida E meu genro Que é uma pessoa muito excelente E minha filha O Chá Revelação Todo mundo achava Votava que era menino, menino E eu falei com ela desde o início Falei, não, é menino E foi assim uma festa O grito mais alto do Chá Revelação É o meu Irreconhecível lá Que você saiba Que de onde eu estiver Eu estarei sempre lembrando de você E pedindo a Deus Que te proteja Te guarde Te ilumine sempre Que faça de você Um filho Muito amoroso Assim como o seu pai Agradeço a Deus por você Fazer parte das nossas vidas E assim Te lembrar Que você já dormiu no meu colo Já esteve no sítio Dormindo na rede Já brincou com os cachorros Que a tia Marta A vovó Marta Ela está sempre lá Para você Entendeu? E que você vai ser sempre Bem-vindo nas nossas vidas E daqui uns anos Talvez a gente Não se encontre mais Que é o... O continuar da vida Mas sabe que você foi muito amado E será sempre muito amado Por todos nós E hoje a gente está aqui Para celebrar o segundo ano É o seu segundo aniversário Com muita alegria Porque o Manuel foi muito desejado Ele é uma criança muito amada E é um prazer fazer parte Da história da vida dele E eu espero continuar Até ficarmos velhinhos Para que ele não desista Para que ele persevere Para que ele é um menino Cheio de... De forços mesmo A gente vê que ele é determinado Que ele é bem ativo Que ele cresça assim Correndo atrás dos objetivos Ai, filho, minha mãe te ama tanto Mas a mãe te ama tanto E ela tenta fazer sempre o melhor Assim... Te respeitar É... A mãe tenta ter mais... Não sei se não A mamãe ser mais paciente A mamãe abrir mão Das minhas vontades Por você Por fazer tudo por você Então eu quero que você cresça Inteligente Rodeado de pessoas que te amam Que você esteja muito feliz E que você saiba que independente Do que aconteça Do que você faça Independente do seu comportamento A gente ama você pela sua essência Pelo que você é E você é tudo presente É isso 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 Nossig